Alô minha galerinha show, quem tá falando aqui é Geodivulgações do Moral de Fortaleza, o Rei dos Paredões, e eu tô aqui curtindo aqui no meu mini Paredão, o mais novo CD de Regis Danese, lançamento nacional, viu galera? Então vai lá no Youtube, vai lá no Instagram, vai lá no, na sua música.com e baixe o mais novo sucesso, meu amigo Regis Danese, também tá aqui com o Jânio Lugasso do Moral de Fortaleza, está também com o meu amigo Rafinha Produções, e Rafinha, um abraço, sucesso meu amigo Regis Danese, puxa aí galera! Recordações que fazem dor, nessa hora a gente pensa que tudo se acabou, quando parece que é o fim, e que tudo não tem mais jeito, eu oro, eu clamo a Deus, eu dobro os meus joelhos, desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada, o choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada, Deus usa o silêncio pra falar com a gente, Ele sonha e conhece nosso coração, Deus sempre escuta a oração de um crente, e é só clamar que Ele vem com a solução. É, meninas, esse é o novo sucesso de Regis Danese, viu? Sucesso aí nacional, viu? Então tá lá curta, compartilhe o trabalho com as pessoas ali no Regis Danese, aquele abraço pra você, meu parceiro, sucesso, tamo junto e misturado, viu? Vamos cuidar a divulgação de Moral de Fortaleza, e Rafinha Produções, é nóis, vai! Parece que é o fim, e que tudo não tem mais jeito, eu oro, eu clamo a Deus, eu dobro os meus joelhos, desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada, o choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada, Deus usa o silêncio pra falar com a gente, Ele sonha e conhece nosso coração, Deus sempre escuta a oração de um crente, é só clamar que Ele vem com a solução, desertos não duram para sempre, Lendo a música, galera! O sofrimento tem hora marcada, o choro pode durar uma noite, mas o alívio vem no fim da madrugada, Deus usa o silêncio pra falar com a gente, Ele sonha e conhece nosso coração, Deus sempre escuta a oração de um crente, é só clamar que Ele vem com a solução, o nome dele é Reis de Danese, lançamento nacional, viu galera, novo CD, nova música de Reis de Danese, então vá lá na suamusica.com e baixe agora, viu galerinha? Geo divulgações, moral de Fortaleza, o rei dos paredões!